Para aplicar um tema a uma página, clicar diretamente na opção Tema do painel de tarefas ou então, se este não estiver acessível, na opção Tema do menu Formatar. No painel de tarefas é possível escolher um dos temas pré-definidos. É ainda permitida a modificação de um dos temas existentes. Para isso, clicar com o botão direito do rato na imagem correspondente ao tema e também na criação de um novo tema através da opção Criar novo tema.